E ele tá dizendo que Elias perturba a Israel. E aí Elias, vai dizer o quê? Eu vou orar por você. Você é uma benção. Família, o pastor Eliseu Rodrigues decidiu fazer um novo vídeo reagindo àquela fala polêmica da Juju Toddynho. E pelo que tudo indica aí, o negócio realmente é quente. Vai, velho. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se liga na caminhada, família. Todo mundo que tem acompanhado o canal André Carpano com o sininho badalado está muito bem ciente aí da treta que teve aí do nome da Juju Toddynho relacionada a pastores. Tudo por conta daquele vídeo que o pastor Eliseu Rodrigues estava ministrando sobre a questão dos influencers digitais estarem, digamos que, influenciando essa geração. Bom, agora a atualização sobre o assunto é o seguinte. Ele fez um vídeo que, assim, ele decidiu comentar sobre a Juju Toddynho. E, além de tudo, tem alguns detalhes peculiares, onde trata ela com todo respeito e dignidade e ainda ressalta que está disponibilizando para ela até um estudo bíblico. Bom, para que não fique somente em minhas palavras, confira então agora esta labareda. Uma vez eu citei uma música de modo equivocado do pastor Juliano Son. E eu fui publicamente pedir perdão. O meu irmão Juliano Son nunca me respondeu. Por que que eu pedi perdão? Como eu acabei de dizer, eu disse que eu falei da música de um modo equivocado. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Agora, ímpio. Esse é o primeiro ponto. A irmã Jojo não me respondeu nada. Eu acho que ela reconheceu que ela não tem lugar de fala. E há muitos irmãos seguindo esses artistas. Por que? Desde a infância, Xuxa. Felipe Neto alcançou muitos adolescentes. E os crentes viciados na fazenda ficaram fãs da espontaneidade. Da Jojo Todinho. Mas uma coisa ela falou. Uma coisa ela disse. Eu acho que ela disse. Que ainda não sabe nada de Bíblia. Eu acho que foi por isso que ela não quis se expressar mais. A irmã Jordana. O nome dela é Jordana. Então, eu acredito que Jesus pode salvar a irmã Jordana. Transformá-la. Torná-la um instrumento nas suas mãos. Alain de Cristo Oficial disse que eu quero mídia. Eu acho que você também quer mídia. O que você acha não faz diferença nenhuma pra mim. Eu tenho 1 milhão e 800 mil seguidores no Instagram. 1 milhão e 500 mil na minha página. E quase 700 mil no meu canal do YouTube. Eu não quero mídia. Eu nunca comprei seguidor. Você pode estar me conhecendo agora. Mas o meu ministério não é de agora. Eu prego desde os 5 anos de idade. Vai lá na Bahia. Vai lá na cidade de Leos. Vem cá em Goiânia e pergunta onde eu congrego. Então, se eu achizo, não vou fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, artista sim. Que é mídia. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. E eu quero proteger os meus irmãos. É claro que são meus irmãos em Cristo. Nós cuidamos uns dos outros. E eu não estou aqui pra responder a irmã. A irmã... Será que posso chamá-la de irmã? Pois eu não a conheço. Pelo fruto, a árvore que eu conheço ali... A raiz ainda não é... Como diz Paulo, não é santa. Mas... Se ela quiser aprender das Escrituras, eu dou um curso pra ela. Se ela quiser aprender das Escrituras, eu mando a minha coleção pra ela. Eu mando a minha coleção pra ela. Não sei se vocês já viram aqui, quantas pessoas que entraram aqui no meu Instagram falando bobagem. Eu chamei pra conversar comigo cara a cara. E a pessoa ficou sem argumento. O que eu faço? Eu mando meus livros pra essa pessoa. Ontem o camarada fez um comentário infeliz ao meu respeito. dizendo que eu cobro 10 mil reais pra pregar. Liguei, 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 liguei pelo direct. Ele não me atendeu. Eu postei um story. Marquei ele e disse... Me responda ou me atenda. Me responda e me atenda. Se você é macho pra fazer um comentário mentiroso, seja macho pra falar na minha cara. E aí... Ele me atendeu. E eu mostrei textos bíblicos sobre a obrigação da igreja em honrar os pregadores, seus pastores. Mas, também conversei com ele, o pastor Elito Vidal, sobre os cães gulosos, exploradores da fé e da igreja do Senhor. Gente, para de pedir livro. Vocês têm dinheiro pra comprar. Vocês pagam internet, vocês pagam iPhone, então vocês têm condições de comprar livro. Vigia. Aí a gente não pode ofender os ímpios. São pessoas dizendo que a gente não pode ofender os ímpios. Irmãos, os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Por que eles não podem ser ofendidos numa pregação? Vocês estão confundindo amor com concordância. Você já viu que o rei Asa depois, depôs a mãe dele do trono? o rei Asa depois, a mãe dele do trono? Então, às vezes, irmãos, até a nossa família, Marcelo, saudade, até a nossa família tem que ser corrigida, tem que ser repreendida pelos seus erros. tem gente que é muito bom em corrigir filhos dos outros, a igreja dos outros, mas a casa dele não. Eu quero ler um texto para vocês aqui, para vocês perceberem como que a Bíblia é arma de guerra. Aí, algumas pessoas me perguntam, pastor, quem é referência para você? Em autoridade na palavra, pastor Silas Malafaia. Em administração, eclesiástico, bispo Samuel Ferreira. Pastor José Wellington. 1º Reis, capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? De que ele está chamando? Elias? Irmã Eva, iremos aí ano que vem. Ele está chamando Elias de perturbador de Israel. Elias é profeta. Elias é profeta. E ele está dizendo que Elias perturba a Israel. E aí Elias vai dizer o quê? Eu vou orar por você. Você é uma benção. Deus ama você. Continua falando da gente. Que a gente está aqui só para apanhar. Não, meu irmão. Elias olha para ele e fala assim no 18. Perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai. É você e a sua casa. Perturbador de Israel é você e sua família. perturbador de Israel do povo de Deus é você e quem come da tua mesa. Sabe por que muitos famosos não defenderam a Bruna Carla? Porque comem na mesa dos artistas. Gostam dos arrobas. Sabe o arroba? Olha gente, estou aqui com o cantor tal. Estou aqui com a cantora tal. Gosta do arroba. Gosta da marcação. E aí vocês perdem a autoridade por causa das alianças. E não é porque você esteve um dia com o ímpio ou tirou a foto com o ímpio que eu vou dizer que você é ímpio. Não, isso é uma acusação genérica. Eu não posso fazer isso. A questão é que vocês, cantores, artistas, perdem a autoridade porque não tem aliança com o povo de Deus. Mas tem aliança com esses artistas que não tem nada de Deus na vida. Quantos de vocês quando acaba o culto vocês cantam e eu prego e vocês fogem pela porta de trás para não tirar foto com os irmãos? quantos de vocês? Agora, quantos de vocês que gravam novas músicas, os irmãos cantam nas igrejas e vocês não recostam? Agora, quando esses ímpios, prostitutos, maconheiros, cachaceiros, idólatras postam ouvindo uma música sua na cama da imoralidade sexual, aí vocês repostam e vocês põem textão e quando morrem vocês até postam foto deles diazinha. Não vão mais... Mas e aí, família, o que vocês acharam desse conteúdo? Vocês concordam com a posição do pastor Eliseu Rodrigues? Vocês acharam que ele foi certo ou não? Bom, particularmente, na minha opinião, isso foi uma senhora de uma bolacha de fogo. Quem é pentecostal sabe o que eu quero dizer com bolacha de fogo, né? Bom, é... Mas deixa aí a sua opinião. Obrigado mais uma vez o carinho e a atenção pelo baixinho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí